Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia hoje, domingo, dia 4 de agosto, o ano tá voando. E a gente voa junto, claro, te deixando sempre muito bem informado com as notícias do campo e oportunidades também. Confere só o que a gente preparou pra você. Integração, lavoura e pecuária. Vamos conhecer uma fazenda certificada na produção de bois. De maneira sustentável, eles criam os animais com qualidade e ainda ajudam o meio ambiente. Curso ensina produtores a economizar e reaproveitar mais a água no campo. E ainda, produtores rurais do Distrito Federal passam por vazio sanitário nas plantações de soja para impedir que a ferrugem asiática contamine as plantações. Colheita de batata inglesa. Vamos acompanhar como foi a produção da safra no Triângulo Mineiro. E hoje vamos te ensinar a preparar um estrogonofe delicioso. E acompanhado de boa música sertaneja, com essa cantora incrível. Ouve só, Clara Garcia. Domingão maravilhoso pra gente. Olha, a gente já começa falando que a equipe da Natália Mendoza foi até Bela Vista de Goiás conhecer uma fazenda que trabalha de janeiro a janeiro. Uma verdadeira engrenagem sustentável com cinco safras durante todo o ano. E o melhor, tudo nos parâmetros da economia circular. Quer conhecer? Vem com a gente. A Fazenda São José fica em Bela Vista de Goiás e tem quase 400 hectares de área. A integração entre lavoura e pecuária tem dado muito certo por aqui. São muitos anos de dedicação da Luzanir e do marido dela, o Donizete, que morreu em outubro do ano passado. Nós começamos no final da década de 80, o nosso trabalho aqui na fazenda. E nós tivemos muita sorte, muita gratidão de ter amigos que trabalhavam com pesquisa nessa área da fazenda. A propriedade São José hoje é uma propriedade certificada. Nós produzimos aqui o boi Europa e o boi China. Oh, terra boa! Tão produtiva que chamou a atenção do Arnaldo, que fazia uma visita técnica nos arredores da fazenda em 2005. Aí nós entramos, não conheci o Donizete. Aí eu cumprimentei o Donizete. Donizete, aí perguntei, você já mostrou isso aqui para alguém? Como assim, Arnaldo? Você tem que mostrar isso aqui para alguém, cara. Isso aqui está bom demais, esse consórcio aqui está bom demais, esse milho. Diz, não, não mostrei não. E tem como mostrar? Eu disse, tem, tem como mostrar. Vamos fazer um ditcampo? Ele disse, vamos. Com o passar dos anos e a consultoria de pessoas experientes, a fazenda cresceu. Hoje, o que se planta aqui serve para alimentar o gado que é exportado. O objetivo maior aqui é esse. Você planta o milho para fazer o quê? Fazer a silagem para poder engordar o gado. Ele deixa de comprar a silagem fora. Tudo que eu consumo aqui é produzido aqui. Ou seja, reduz os gastos e aumenta o lucro. E aumenta o lucro. Aí eu falei assim, Dona Zé, esse convidado vai te dar lucro de quanto? Ele falou para mim assim, Arnaldo, vou te falar uma coisa aqui. Vai me dar 250 reais por cabeça. Aí você multiplica isso por 1.750, dá dinheiro demais na conta. Aqui na fazenda tem gado de três idades. Os bezerros, que ficam num local separado. O gado jovem, que vai sendo preparado para o confinamento. E o gado, que já está aqui pronto para o abate. Um detalhe interessante é que essa fazenda aqui exporta gado para a Europa e para a China. A China, inclusive, tem uma exigência. A carne tem que ter 3% de gordura. A alimentação que vocês estão vendo aqui, foi toda preparada por um veterinário que trabalha aqui na fazenda. E esses animais ficam aqui por 90 dias se alimentando para alcançar esse patamar exigido pelo país. Aqui nós trabalhamos com a recria e a engorda, que fica nos pastos, que é fruto de todo o processo da integração. E durante 90 dias o gado fica aqui no confinamento, para depois ele ser exportado. Os funcionários trabalham de janeiro a janeiro. A fazenda funciona como uma engrenagem sustentável e tem cinco safras durante o ano. A fazenda não fica ociosa, ela não para. Porque, por exemplo, tem algumas propriedades que você produz a safra convencional e demitem os funcionários. Trabalham com o contrato de trabalho. Aqui não, é uma engrenagem, porque a gente termina a safra convencional e nós vamos para a safrinha, que produz o milho, o girassol, o sorgo. Terminando isso aí, tem o gado para cuidar, que estão nos pastos. Após isso aí, já vem trabalhar, informar, desenvolver toda a estrutura do confinamento. E aí as pessoas vão trabalhar nessa produção de carne. Terminou a produção de carne, nós já vamos pegar todo esse esterco, esse fertilizante que foi produzido aqui. Já vamos deixar ele aí por 30 dias e depois nós já vamos jogar nas lavouras. Então, os funcionários continuam trabalhando. Eles já jogando isso aí na terra, aí nós já vamos plantar. Aí já vem o novo ciclo, que é o plantio, a colheita, enfim. Para melhorar ainda mais tudo que é feito aqui, há sete anos a Luzanir conta com a consultoria do Bisão, que trabalha com remineralizador de solos, conhecido como pó de rocha. O Donizete, falecido esposo da Luzanir, ele aceitou o desafio de enfrentar esse novo modelo de produzir alimento de uma maneira diferente, de uma maneira sustentável, de uma maneira que fosse duradoura e que tivesse um baixo custo financeiro, melhorando assim a rentabilidade da produção que ele obtinha aqui nessa fazenda. O primeiro passo foi aplicar o remineralizador, mudando a forma de fazer o manejo do solo. A integração entre lavoura e pecuária ficou mais eficiente e lucrativa. Existe um conceito que às vezes não é muito claro. A função do adubo químico é alimentar a planta e a função do remineralizador do solo é recriar um solo novo, um solo fértil. Então a função do remineralizador é criar fertilidade no solo que ele tinha quando ele era um solo jovem, um solo novo. Benefício para o gado que recebe um alimento produzido por uma terra saudável, rica em nutrientes. Antes, os animais eram abatidos com seis anos. Depois das mudanças, pode ser abatido com 22 meses. A gente já tem trabalhos feitos pelo gás, desenvolvido no país inteiro, que quando eu faço remineralização de solos, eu consigo economizar 30% efetivamente do fertilizante que antes era consumido na minha atividade. E o melhor, tudo de forma sustentável. Os nutrientes usados para a produção de grão de soja, parte deles foram embora, mas parte deles permaneceram no sistema. Quando eu entro com a safrinha de milho, eu estou fazendo o que? Usando parte desses nutrientes para a produção da silagem. Então a minha fertilidade que estava no solo, ela foi transferida para a silagem. Quando eu dou essa silagem para os bois comerem e eu consigo produzir o fertilizante organo mineral, essa fertilidade foi transferida para os dejetos que eu tenho lá no curral, que antes era considerado um lixo e que nós transformamos isso no adubo para o plantio da próxima safra de soja. Então eu crio aqui uma economia circular. Então uma hora a fertilidade está no solo, uma hora a fertilidade está na silagem, outra hora a fertilidade está lá no esterco que eu vou aplicar no fertilizante organo. que eu vou aplicar no solo. Então tudo isso envolve muita ciência, envolve muita técnica, envolve muito conhecimento. Luzanir e as duas filhas tocam a fazenda depois da morte do marido. Uma tradição de família melhorada com o conhecimento de quem entende do assunto. É uma paixão muito gostosa. Tanto o meu esposo quanto eu, nós viemos de famílias que trabalham nesse meio rural. E assim, por mais que nós estudamos, fiz mestrado, trabalhei em outras áreas, mas a raiz, a paixão fica. E tanto é que nós não tivemos problemas para recomeçar e dar continuidade a toda essa estrutura que meu esposo construiu. Aliás, nós construímos. Luzani, uma guerreira, a gente vê a emoção nos olhos dela, né? Parabéns pelo trabalho, mais uma mulher à frente de uma propriedade, mais uma mulher como gestora de uma propriedade rural. Só tem crescido no país, inclusive. E olha que trabalho incrível que é feito. Gente, isso só mostra que tudo a terra te dá. Viu? Como tudo a terra dá, o alimento do gado, o alimento para outras pessoas, é só você saber fazer. É só você fazer essa integração respeitando o meio ambiente. Tem gente que fala que o produtor não é amigo do meio ambiente. Gente que fala isso e não sabe o que está falando. Não sabe, porque o mais interessado em preservar, em cuidar, fazer a rotação, é o produtor, porque isso volta tudo para ele. E como está voltando para Luzani, que é dona da propriedade junto com as filhas. O legado que o marido deixou. Parabéns. Emocionante a sua história. Irrigação eficiente. Produtores rurais de Brasília aprenderam como utilizar, da melhor forma, os sistemas para irrigar a terra e, assim, economizar água e dinheiro. Maria cultiva abóbora, milho, mandioca e hortaliças há 37 anos. Para manter a produção irrigada, ela usa uma bomba que retira a água do poço artesiano. Mas está gastando cerca de 2 mil reais por mês com energia elétrica. Agora ela conheceu detalhes de técnicas que podem fazer com que diminua gastos na propriedade. É a forma da expressão, né? O gotejamento, os canudinhos que vai lá para sair menos águas. Porque não é interessante que saia um monte de água e desperdiçar água. Interessante que molhe a planta. Durante o curso, o produtor aprende a fazer um manejo correto de irrigação. Como reduzir as horas que ele disponibiliza aqui na atividade e, assim, ele pode organizar melhor o tempo nas outras atividades do campo. Ele aprende também a redimensionar todo o sistema de irrigação na propriedade e a importância da automatização. A Emater identificou aqui que a maioria dos nossos agricultores, dos pequenos agricultores, que é o público da Emater, eles usam a irrigação de uma forma empírica. E, por usar a irrigação de uma forma empírica, eles acabam tomando muito prejuízo, né? Tendo redução na sua produção, gastando mais energia elétrica, mais água do que o necessário. Então, eles estão aprendendo que é possível melhorar o sistema de irrigação deles, a irrigação deles, sem investir muito. Então, a Emater trata, nesse curso, do redimensionamento do sistema de irrigação, né? Por eles não fazerem projetos, os sistemas, em geral, são superdimensionados. Alguns modelos de aspersão foram apresentados aos produtores. Ela, por meio desse fio, ela recebe um impulso lá do comando, que vocês vão ver daqui a pouco, e ela abre ou fecha, certo? Então, evita que o agricultor se desloque de lá até aqui para abrir ou fechar registro. Então, isso aqui é um fator de economia muito grande. Os agricultores também aprenderam a avaliar se o solo precisa de água, a quantidade e a regularidade. São vários os métodos para fazer esse diagnóstico, que incluem alguns equipamentos ou a análise manual. A gente demonstra dois modelos, dois métodos de manejo de irrigação. E um deles, o principal, que a gente divulga bastante nos nossos cursos, é o irrigas. Ele é uma cápsula porosa que identifica se há umidade no solo ou não. João produz quiabo, abacate, mandioca e pitaia. Ele utiliza a técnica manual para saber se o solo precisa de irrigação ou não, e acha mais prático. Eu uso no contato, na mão, quando ela está bem apertando, fazendo muito bolo, aí eu sei que está passando um pouquinho. Aí diminui a amanhação. Quando ela está se soltando um pouquinho da mão, aí eu sei que está perfeito. Edson cultiva frutas há 12 anos. Ele fabrica a polpa e vende. O agricultor diz que tem na lavoura a irrigação por aspersão e pretende mudar a forma de utilizar o sistema depois do curso. O custo que eu tenho hoje com a irrigação, só por essa aula aqui, eu vou chegar quase que a zero. Eu trabalho com a aspersão, né? Porque a gente trabalha com frutas, então frutas, árvore, requer mais água. Só que pelo conhecimento que a gente está pegando aqui, eu estou gastando mais água do que o necessário. A presidente da Associação de Produtores Rurais do Caubiun, diz que na região existem cerca de 100 propriedades e que essa parceria com a EMATER tem contribuído e muito para o desenvolvimento dos agricultores. Nosso objetivo aqui é produzir e ao mesmo tempo preservar. Então nós queremos que essa área aqui, ela continue como rural, tá? E para isso nós temos que aumentar a produtividade. É isso aí, gente. Ó, primeiro intervalinho do AgroRecord. Você sabe que é muito rápido, né? Você já sabe. Mas dá tempo de ali começar a pensar no almoço de hoje, porque a nossa receita é facinho de fazer e a cantoria tá daquelas. Boa demais, viu? Daqui a pouco, após o intervalo, você vai ver que produtores de soja do Distrito Federal passam por vazio sanitário. E também vamos acompanhar uma colheita de batata inglesa que deu super certo nessa safra. Batata inglesa, todo mundo adora. É já, já. Não sai daí. E estamos de volta com o AgroRecord deste domingão, agradecendo você aí do outro lado, acompanhando as notícias do campo. Ó, daqui a pouco tem oportunidades para você, viu? A Embrapa Gado de Corte apresenta ao mercado o primeiro aplicativo de exame andrológico do país. Voltado para bovinos, vamos ver na reportagem? A nova ferramenta estava em desenvolvimento desde 2022 e chega para contribuir com a pecuária de corte no Brasil, já que ela auxilia médicos veterinários na seleção dos reprodutores através do exame andrológico. Então a gente faz esse exame que tem algumas etapas. A gente faz uma análise clínica geral do indivíduo, uma análise física, tanto do aparelho reprodutivo dele, quanto do sêmen, e depois a análise da qualidade do sêmen, que é a análise morfológica do sêmen. Todas essas fases estão no aplicativo. Uma das inovações trazidas pelo aplicativo é a padronização da qualidade. Além disso, a ferramenta é capaz de gerar um banco de dados com informações importantes e desconhecidas até o momento. O que a gente vê muito no campo é muito médico veterinário falando esse é um exame andrológico simples e esse é o completo. Não existe. Exame andrológico é um só. E o produtor também não sabe o que é o exame andrológico. Então a gente consegue mostrar ao produtor o que é um exame bem feito e ao veterinário para que ele siga todo o passo para entregar o melhor exame. O novo aplicativo é capaz de agilizar a emissão dos laudos dos exames e o diagnóstico. Para garantir que os dados sejam precisos, é importante que a coleta a campo seja feita por um médico veterinário capacitado. É porque ele que é habilitado para entregar esse exame. Mas quem pode usar? O produtor pode mexer ali no aplicativo? Qualquer pessoa pode mexer para ver como funciona. Mas na hora de emitir um laudo, eu tenho que ter o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E por que isso? Porque a Embrapa se respalda de quem vai entregar esse laudo é o médico veterinário. Mas todo mundo pode mexer no aplicativo. Para realizar o primeiro acesso ao aplicativo, basta cadastrar o seu endereço de e-mail. Os dados pessoais do médico veterinário e das fazendas cadastradas ficam em sigilo, de forma que nem mesmo a Embrapa pode acessá-los. Somente os dados técnicos do animal poderão ser acessados pela empresa para contribuir com pesquisas futuras. Esses dados do produtor e do médico veterinário são totalmente sigilosos. A Embrapa não tem acesso. A Embrapa fica com acesso aos dados dos touros. Por que isso? Porque fica um banco de dados para a gente levar à sociedade respostas para melhorar a qualidade dos touros. Por exemplo, um touro que é produzido aqui em Campo Grande. Ele pode ter um tipo de patologia em relação ao clima. No Pantanal outro, no Sul outro, no Pará outro. E a gente não tem estudos que mostrem isso. Isso é uma inovação também, porque se a gente for perguntar quantos exames andrológicos são feitos no Brasil? Não tem onde encontrar. E a gente tendo esse banco de dados, A gente vai ter um banco de dados para ter maiores informações e demandas de pesquisas. Realizar o exame andrológico nos bovinos machos que estão em idade reprodutiva é extremamente importante, pois um animal com problemas reprodutivos pode trazer sérios prejuízos. A pesquisadora explica ainda quando é o momento ideal para fazer esta avaliação. É antes de uma estação de monta, por exemplo, que é quando esses touros vão ser utilizados na parte de reprodução. Então a gente vê um potencial reprodutivo desse animal. Sempre que eu vou comercializar esse animal, então, por exemplo, a época de leilões agora, todos os animais já foram, né? Os animais que entram em leilão têm que ter o exame andrológico. E também nos centros de coleta de processamento de sêmen, que são as centrais, toda vez que a gente pega um animal para coletar o sêmen dele, a gente faz o exame andrológico. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje nós vamos falar sobre uma oportunidade de fazer um curso superior na instituição ligada a quem mais representa o agro. A faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 7 de agosto. O Rafael Rosa, que é gerente de educação formal do Senar Goiás, veio até aqui os estúdios do Agro Record para detalhar para a gente, né, Rafael? Principalmente como que o pessoal pode se inscrever, falar dos custos. Primeiro eu começo perguntando quais os custos disponíveis. Bom dia para você. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Os cursos são disponíveis aí de gestão do agronegócio, gestão do recurso humano, gestão de processo, gestão ambiental. São cursos aí totalmente à distância, onde os alunos vão estar fazendo os seus cursos aí na palma da mão ou no computador e fazendo prova uma vez por semestre. Essas provas são presenciais, Rafael? Isso, essas provas são uma vez por semestre presenciais lá na sede da federação, no Senar Goiás. Agora, e a duração dessa qualificação? É um curso superior, gente. É bom a gente falar isso, né? Qual que é a duração em média desses cursos? Então, o curso de gestão no agronegócio são três anos, que é um tecnólogo, né? Os demais outros dois cursos são dois anos. Então, a formação superior, de tempo curtinho ali, rapidinho você já está com o seu diploma. Agora, qual que é o valor da mensalidade? E o pessoal consegue aí bolsa, por exemplo? Sim, hoje o valor está bem acessível, está em cinco parcelas de R$214,00, uns centavinhos ali. E ainda pode ter um desconto ainda. Então, você pode ter desconto de 10% a 100%, dependendo com o vínculo que você tem com o setor produtivo rural. Que legal! E aí, mas para o pessoal que está assistindo a gente, às vezes quer se inserir no mercado do agronegócio, né? Pensa, será que eu já preciso ter, sei lá, algum contato, ter feito algum curso, ou mesmo uma faculdade na área, ou não? Não, você precisa ter um ensino médio, né? Para estar acessando a faculdade. Você tem três formas no processo seletivo. Tanto a prova, ou nota do Enem, ou seu segundo diploma. Para quem já é formado e quer fazer uma nova faculdade aí, pode estar acessando. Pois é, então é para todo mundo que tem o ensino médio completo, viu gente? Não tem essa só para quem tem cursos na área rural. Agora, esses cursos abrem realmente portas para o mercado de trabalho, né? Sim, cada vez mais o setor produtivo rural necessitando de mão de obra capacitada. Nada que uma faculdade não possa abrir novas portas na área. É, então para a gente encerrar, fala aí onde que o pessoal pode se inscrever. E como eu falei, até o dia 7 de agosto. Isso, as intenções de matrícula estão aí até 7 de agosto, né? Então você vai entrar lá no site do sistema, FAEG, SENAR, barra faculdade, CNA. Clica lá, fazer a sua matrícula, preencher o termo de intenção para o desconto, que a gente vai analisar aí o termo de desconto que a gente tem. E está começando a fazer a sua faculdade agora no mês de agosto. Corre, gente, o site, telefone, está tudo aí na sua tela. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato também, que o pessoal te ajuda a fazer isso online. Obrigada, viu, Rafael? Obrigado, Nayara. Olha, esse foi o nosso quadro SENAR Goiás, do Campo à Cidade. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário. Vamos às cotações, então. A gente começa com a soja aqui na tela para você. Olha só, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em morrinhos a R$122,00. R$0,75. Em Silvânia, R$123,25. A variação da soja durante a semana aqui em Goiás foi negativa, viu? Uma queda de 1,4%. Vamos dar uma olhadinha agora no milho, cotação não, no boi, perdão, no boi, na tela para você. A rouba do boi à vista está sendo negociada em Senador Canedo a R$217,25. Em Cidade Ocidental, R$212,50. Teve crescimento do boi durante a semana. Saldo positivo de 0,6%. Agora sim, o milho na tela para você. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Acreúna a R$44,62. Em Catalão, R$47. A variação do milho foi negativa, uma queda pequena de 0,6% dentro do patamar. E começa amanhã no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia a Feira de Negócios da Indústria Genética Bovina, a Exposição Nacional da Raça Tabapuã. Segundo os organizadores, nessa 12ª edição, a missão é melhorar a qualidade e maciez da carne e aumentar a produção de leite, aprimorando práticas de preço e ampliação da aceitação do mercado consumidor. Durante os cinco dias de feira, o evento contará com palestras gratuitas sobre doenças, vacinação, falhas de manejo, mercado do leite, do produtor ao consumidor, pastagem, nutrição e cooperativismo. Além de seleção genética, crédito rural e o futuro do agronegócio. Mais de 500 animais de diversos estados do país estarão em exposição e você não pode perder. E claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no AgroRecord. Olha, deixa eu chamar a sua participação, põe aí na tela pra gente o nosso WhatsApp, tá aí na tela, é o 629-822-0018. Manda a sua dúvida aqui pra gente, tem algum problema ali com alguma plantação? Tem algum, por exemplo, sei lá, uma fruta, um legume gigante? Ou estranho que apareceu também na sua plantação? Alguma curiosidade que você queira saber? Manda aqui pra gente que a gente corre atrás da resposta pra você. A gente quer muito a sua participação, tá? Aqui juntinho da gente no AgroRecord. Então não deixa de mandar aqui seu WhatsApp. E depois você vai aparecer aqui no programa, isso mesmo. Não deixa de mandar seu nome, telefone, tudo certinho. Lembrando que depois você pode rever o programa na íntegra, gente, todinho no nosso YouTube. No canal do YouTube aí que tá aparecendo na sua tela, Record TV Goiás. Você vai lá, acessa Record Goiás no YouTube, já se inscreve que tem vários conteúdos bacanas pra você. Época de vazio sanitário para os produtores de soja no Distrito Federal. A medida serve para impedir que a ferrugem asiática contamine as plantações, provocando perda das plantas. Além disso, nesta pausa no plantio, evita também maiores prejuízos econômicos aos agricultores que tiveram suas culturas afetadas. Vão ver. A área de plantio de soja segue vazia até o dia 30 de setembro. Isso porque é época de vazio sanitário para proteger a produção. São mais ou menos três meses que a produção de soja fica proibida nas Serras do DF. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais devastadoras para a cultura da soja. Ao eliminar as plantas por um período de 90 dias, é possível acabar com o ciclo de vida do fungo causador da doença. Hoje, uma das principais pragas para a cultura de soja, não só no Distrito Federal como no Brasil e no mundo também, é a ferrugem asiática. É um fungo que causa bastantes perdas, tem uma redução muito significativa de produtividade das plantas. E isso é muito complicado quando nós falamos em um quadro de oferta e demanda de soja no mundo muito justo e um custo de produção muito elevado. O vazio sanitário não é medida de prevenção de doenças apenas para a soja. Culturas como feijão também se livram de pregas com a técnica. Aliás, o pessoal do feijão teve a opção de acabar com a iniciativa recentemente, mas escolheu manter o vazio. Na terra que o Manuel gerencia, ele costuma plantar safrinha de milho ou sorgo durante o vazio sanitário. Mas esse ano parecia arriscado. As terras vão ficar vazias até outubro. A gente passou a primeira naveladora para poder germinar toda aquela sementeira da soja que tinha. E agora, as que conseguiu germinar, a gente passou a uma naveladora e combater nela de novo, incorporar nela. O fungo é como uma espécie de gripe para a planta, se a gente comparar com o corpo humano. Colocar muito defensivo pode gerar resistência ao fungo. Assim como o corpo humano cria resistência a antibióticos, por exemplo, favorecendo infecções com superbactérias. É muito difícil eliminar a praga que sofre mudança ao longo do tempo. O corpo se adapta. Por isso, há um consenso que a melhor saída para o produtor não perder o plantio é a prevenção. Nós não vamos conseguir erradicar a ferrugem asiática, mas nós precisamos aprender a conviver. E de que forma? Reduzindo a incidência dessa. Então, há uma parte de melhoria genética das plantas feitas pelos desenvolvedores de tecnologia, e isso ocorre dentro do Distrito Federal. A Secretaria de Agricultura, juntamente com o produtor, entram com a parte de vazio sanitário, que são as medidas profiláticas, e nós temos as medidas de ação, que é o uso defensivo, no caso fungicida, na ocorrência da doença. Com isso, nós conseguimos ter uma menor incidência de doença, e nós temos um menor custo de produção. É prevenir, é não deixar ela entrar. Ela não é curativa. Ela é prevenção. Não adianta a vizinha entrar, vamos fazer uma aplicação para poder curar. Eu não tenho conseguido. Mas agora, prevenir ela para não entrar uma segunda, uma terceira aplicação, eu tenho conseguido. Quem desobedece o vazio sanitário paga multa. Aproximadamente 600 propriedades plantam soja no DF. Quase 300 já receberam a visita dos fiscais da Secretaria de Agricultura. Em apenas 10 propriedades, até então, foi encontrada a soja guacha, sementes que acabam brotando. Os responsáveis por estas terras foram notificados e vão receber uma nova visita da fiscalização. O trabalho é rigoroso, porque a soja é produto muito importante na economia do DF. Uma contaminação generalizada poderia gerar perdas importantes. A soja no DF é o nosso principal carro-chefe do PIB agropecuário, seguido da produção de frango industrial para corte. Como sendo o nosso principal produto agropecuário, e a gente tendo, além disso, cerca de 30% a 40% da soja destinada a semente, uma semente com alto valor genético, alto valor agregado, inclusive financeiro, é importante que a gente tenha medidas preventivas para que a gente preserve a parte financeira e sustentabilidade econômica da cadeia. É uma cadeia que emprega muita mão de obra, mesmo que as pessoas da cidade não conheçam, mas ela emprega bastante gente, ela tem um impacto financeiro significativo, por isso nós precisamos preservar. O DF tem 70% do seu território formado por áreas rurais, e nós precisamos dar essa sustentabilidade, inclusive para vivermos bem na cidade. Olha, mais um intervalo muito rápido. Daqui a pouco é a hora que a gente adora aí na sua tela, ó. Combinação perfeita, aquela receita deliciosa de domingo, e a música é com esse vozeirão, Clara Garcia. Estamos de volta com o nosso Agro Record neste domingão, na telinha da Record, daqui a pouco, nossa receitinha com muita moda. Você ouviu antes do intervalo, né? Vozeirão que a Clara tem, lembra, é claro, nossa rainha Marília Mendonça. Já, já, viu? Início da colheita da batata no Triângulo Mineiro. Um consultor de agronegócio apostou na cultura e deu certo. Ele arrendou alguns hectares, plantou na época certa e comemora os primeiros resultados. Já para outros produtores não foi bem assim, não. Doenças e as mudanças climáticas afetaram a produção. De consultor de agricultores a produtor rural, depois de muito analisar o mercado, o Vitor apostou em 2024 no plantio de batatas. Arrendou essa área em Estrela do Sul, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Nela, ele plantou 18 hectares de batata inglesa. Esse ano surgiu a oportunidade de começar a estar plantando devido aos preços fixados já pela indústria, né? Como o batata tem uma cultura de risco. Então, as indústrias dão essa segurança para a gente, essa margem, né? A experiência deu certo. Ele espera colher entre 42 e 43 toneladas por hectare na área que arrendou neste ano. Uma boa média em um ano que foi complicado para muita gente que plantou o tubérculo. No caso do Vitor, foi o fato dele ter começado o plantio em março. Um pouco mais tarde do que outros produtores, o que o ajudou a não ter tantos contratempos. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente teve uma janela de chuva concentrada no período de março, né? Em meados de março. Onde tivemos acumulado de mais de 400 milímetros em algumas áreas. E teve problema porque já tinha área plantada, né? Principalmente os plantios de mercado, que o pessoal começa no Triângulo Mineiro, meados de fevereiro. Acarretou uma baixa de produção, uma baixa bem significativa na produtividade. Olhando assim, as bags cheias, a gente imagina que a produtividade foi da maneira como o produtor esperava. Não foi exatamente isso. Existiram alguns desafios, principalmente em relação às chuvas muito concentradas nesse início de 2024. Além da questão do sol. Um solão muito forte que aparecia justamente depois das chuvas muito fortes também. Além, claro, das doenças. Principalmente as doenças bacterianas. A boa primeira experiência do Vitor no campo foi fundamental para seguir no ramo. Os custos ainda são bem altos. Ele contou que dois terços do que fatura em um plantio como esse vai para o custeio. O que dá mais ou menos 65 mil reais por hectare. Metade deste valor ele gastou com sementes, adubo e o valor do arrendamento da área. Os custos estão mais altos devido ao alto do dólar, principalmente defensivos. Esse ano agora safra 24, 25, vai estar mais alto ainda devido ao alto do dólar e custo em torno de 65 mil hectares. De qualquer forma, eu termino essa reportagem com uma notícia boa. Com o início da colheita e a entrega de mais produtos no mercado, a tendência é de que ele fique mais barato para quem está na ponta da cadeia de produção e consumo. Agora chegou aquela hora boa, que a gente adora, né? E a gente sempre lembra com muita saudade da nossa rainha, antes de mostrar esse prato aí. Tem aí, Sandro, um trechinho da nossa rainha Amarília Mendonça. Aí, ó. É maravilhosa, gente. Deixou a gente tão precocemente, né? Ó a voz dessa mulher. Aí, ó. Boa, né? Pois é. Você vai conhecer agora, se não já conhece, uma artista que tem uma voz muito parecida com a da Marília Mendonça. A Clara Garcia. E claro, que junto com essa moda que a Clara vai trazer para a gente, para a gente lembrar, matar a saudade da rainha, você vai aprender a fazer uma comida, de dar água na boca. A receita de hoje foi preparada num espaço que recebe artistas de outras cidades para tocar a música sertaneja. Então vamos acompanhar o preparo de um estrogonofe de carne com o sucesso de Marília Mendonça na voz dela, da jovem Clara Garcia. O nome com duplo sentido porque é um lugar de acolhimento de artistas no setor sul aqui em Goiânia e um espaço para tocar, principalmente, música sertaneja. Clara, me fala um pouco desse espaço aqui, que é um negócio privilegiado praticamente no coração de Goiânia, né? Com certeza, o complexo toca que o nome já diz, né? É um complexo, tudo envolvido na música. Aqui a gente tem tanto a parte do estúdio para composição, quanto a parte do estúdio para gravação, para ensaios. Nós temos fonodiólogo, nós temos produtor. Então, assim, aqui está tudo dentro. É um espaço para acolher artistas e tem uma estrutura técnica para dar suporte. A estrutura aqui é gigantesca para acolher literalmente todos os artistas, sabe? Para tudo que você precisar, a gente tem aqui dentro. Minha mãe, ela desde pequena, ela também fez o conservatório. Hoje em dia ela tem a escola de música dela, já tem aí 20, eu sei lá, com 27, 25 anos que minha mãe está com a escola. E eu comecei a ter aula de música muito pequena, tinha 5 anos de idade, eu comecei a ter violão. E aí eu comecei a dar aula com 16. Ah, já é professora com 16 anos? Fui professora. Eu parei de dar aula porque eu vim para Goiânia. Ah, tá. Mas dei aula durante muitos anos. Isso lá em Gurupi? Lá em Gurupi, no Tocantins. A artista nasceu lá, que você de nascimento mesmo é de São Paulo? Sou de Franca, São Paulo, mas me mudei para Tocantins com 4 anos de idade. E por que que vim para Goiânia? É por causa da música. A parte do sertanejo aqui é muito forte. Então, assim, a oportunidade que teve não deixei, né? Para trás, já vim logo e eu amo essa cidade. E qual que foi a faísca, assim, o que que foi que aconteceu? Você estava cantando em algum lugar, tocando em algum lugar e falou, vamos para Goiânia? Alguém falou para você? Estava no meio da pandemia e eu vim visitar minha avó. E nisso um amigo me chamou e falou assim, ó, estou em Bartal, vem para cá. Eu disse, vai, vou. Não estou fazendo nada, fui. E lá eu conheci um produtor daqui de Goiânia e ele falou assim, ó, vamos para o estúdio segunda-feira? Eu olhei e falei assim, será? Aí fui dormir, fazendo minhas orações como de costume, falei assim, Deus, me manda um sinal se for para eu morar em Goiânia. E falou para eu vir, eu estudava, minha família estava toda no Tocantins, meus amigos. Então, assim, estava todo mundo lá, meu trabalho. E eu fui dormir e sempre, toda semana, eu postava um vídeo da Marília. Toda semana era de ler, eu postava um vídeo da Marília. E nesse dia, eu postei e ela repostou. Aí eu pensei, achei meu sinal. Já liguei para minha mãe e falei assim, mãe, vou vir morar em Goiânia. Sinal, hein? Ah, que olha esse sinal. Quem é ele? De onde vem toda essa intimidade? Quanto tempo vocês estão juntos, me fala a verdade. Quem é ele? Ele abriu essa porta ou você deu a chave? E esse gemido que eu escutei com sinceridade. Diz aí, vai querer se explicar quando ele sair. Esse aqui é o meu grande parceiro da composição. Esse aqui é o Tomás. A gente compõe junto, já tem até um tempinho. E eu costumo falar que é meu irmão de composição. Eu busquei Goiânia, que é um celeiro da música, de compositores e artistas. E buscando o espaço, né? Vim para Goiânia procurando a oportunidade de fazer o meu som, de mostrar as minhas ideias, né? Através da música. E aí conheci essa joia aqui. Graças a Deus! Aí vocês tocam junto essa carreira? A gente toca junto a carreira, as ideias. Agora com o espaço aqui, né? No Toca, a gente fazendo o trabalho junto. Produzindo, compondo, né? É muito difícil, você estava me contando agora há pouco, que às vezes bate uma insegurança, né? Você, como ela, largou tudo para tentar essa carreira musical? É, eu já venho do berço da música também. Meu pai é compositor, minha mãe também já trabalhou no meio artístico. Então não foi tão difícil para eu fazer essa escolha. Obviamente, viver dela é um pouco mais difícil. Mas com tranquilidade a gente vai vivendo dia após dia, entendendo que tudo tem um tempo certo também, que a gente precisa cumprir algumas etapas para começar a alcançar o objetivo de ser reconhecido, né? Às vezes a estrada é curta, mas normalmente é longa, né? Exatamente. Tem sempre um início, né? Aquele início ali que você tem que dedicar, que por muitas das vezes a insegurança te trava, te bloqueia. Mas a gente vai fazendo boas amizades no caminho. Isso aí é o que mais conta, sabe? É você ter boas pessoas do lado. Olha, o meu propósito como compositor e tudo dentro da música é, acho que, eternizar o som. Eternizar uma música que guarde na memória ali uma experiência de você ter ouvido e marcado o momento da sua vida. Eu acho que se você puder fazer isso por outra pessoa, você cumpriu basicamente um objetivo de vida, na minha visão, né? Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero, não perdi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim, você vai morrer solteiro Eu nunca tive lei, nem horário pra sair, nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora Não vem me procurar Folgado, maldita hora que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da lapada que eu ia entrar Da rima, arrepio só de imaginar Folgado Amarilha sempre foi minha inspiração Desde pequeno, desde quando eu comecei a escutar as músicas da Amarilha As composições da Amarilha Eu sempre me inspirei muito no fato da cantora e da compositora Que eu sempre separei muito Amarilha como cantora, Amarilha como compositora E ela me inspirava muito em ser a cantora que eu sou hoje Eu espelho muito na Amarilha Trabalhando pra chegar Pelo menos um pedaço do que a Amarilha foi, né? Acontece muito de um artista Quando ele estoura, né? A gente tem a impressão que ele começou ali Naquele momento em que ele estourou, né? E não é bem assim A própria Amarilha teve um caminho Teve uma estrada antes, né? Tem que ter bastante Você tem que literalmente viver pra música Você tem que vir compondo A Amarilha, ela veio nesse trajeto, né? De compor Antes de começar a carreira no artístico Ela veio da composição É a mesma coisa que eu faço Vem da composição O meu sonho é ver a galera cantando as minhas músicas É reconhecimento no futuro Da galera sentir as minhas músicas Isso Te dá um grande prazer assim Quando você vê o que você compôs Interpretado por um outro artista? Com certeza Você vê um assunto que você tirou do coração De uma vivência sua Que você escreveu Ver um artista cantando É muito bom Dá uma certa insegurança? Assim, você praticamente largou tudo Pra vir pra Goiânia E tentar a carreira artística Porque é difícil Muito competitiva, né? Dá uma certa insegurança? Com certeza No início Você tem bastante medo Você tá saindo de uma cidade Que... E tô indo pra uma outra Que eu não tinha ninguém Eu não tinha parente Eu não tinha amigos Aqui em Goiânia Eu só larguei tudo e vim Pra tentar o sonho da música aqui E aqui eu fiz a segunda família É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E é o fim daquele medo bobo E é o fim daquele medo bobo Cozinha, partiu! Agora partiu! Então Vou fazer estrogonave de carne E eu vou usar Além do alho da cebola Vou usar um champignon Vou usar um milho Pra dar um gostinho melhor Na comida Aí vamos usar o... O ketchup Mostarda É... Vamos de extrato de tomate Creme de leite E ver o que vai virar, viu? É uma misturema É aquele famoso Descubra Descubra Vai ficar bom, entendeu? Tem que engrossar o caldo É, ué Vocês vão descobrir agora E vai ficar bom E é legal que é um prato rápido também, né? É, rapidinho Tá com fome rapidinho, ó Vamos lá, então Vambora Vamos colocar um alhozinho, né? Em seguida a gente vem com alho E cebola Dá uma dourada na cebola Dá uma dourada no alho Vai subindo um cheiro bom de alho com cebola Agora vamos de carne Só que eu descobri uma coisa A cantora de vocês pegou a panela errada, viu? Já começamos muito bem o quadro Era pra ter feito na outra panela e fiz nessa Agora sim, tá certo Aqui agora é deixar a carne Defogar E fritar a carne bem Pra depois continuar e vir com a receita dos ingredientes A carne aqui já começou a soltar água Então assim Cinco minutinhos ela já tá no jeito Pra gente continuar Tá vendo? Ela solta bastante água primeiro Aí deixa cozinhar na carne mesmo Pra depois Quando ela secar Aí a gente vem com o restante O cheiro tá bom Demais Aquele salzinho pra dar um peperinho melhor, né? Dá a mãozinha assim, ó Padrão de qualidade, gente Deixa eu ver Vai tá quente? E aí, bom? Bom Agora ela ficou só o caldinho derretendo Extratozinho Que deixa levantar a fervura Dois minutinhos Tá pronto Clara, brigadão pela participação aqui no AgroRecord Iluminou o nosso domingo Obrigado, Tomás, também, viu? Te agradeço, Carlos Foi um prazer Fico feliz demais pelo convite E é isso Tamo aqui sempre O espaço tá aqui pra todos vocês E você já tá fazendo sucesso Eu espero te rever com mais sucesso ainda Amém Vai dar certo E bora comer, né? Eu já vi que ela É boa de música Não tem nenhuma dúvida De que vai fazer muito sucesso Agora vamos ver se a moça Leva jeito pra o fogão Pra cozinha Será, gente? Bora ver? Aham Seja um pouquinho de arroz aqui Pra imprensa Agora Agora aquele negócio, né? Bora experimentar Bora ver Enxugue esse rosto Se vem aqui fora Como de costume Vamos começar Muito bom Maravilha Valeu, hein? Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que você tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Clara Garcia Clara Garcia é o nome dela Show! Parabéns, parabéns A reportagem do Magno Vambora então Um ótimo domingo pra você Uma semana excelente A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 1910 Tchau Tchau Tchau